Capítulo 366, Príncipe da Fênix Divina Da direção da entrada do salão, a figura como de uma deusa de Xia que engiu e caminhava para dentro com passos lentos. Sua aparência, era como uma lua brilhante saindo de trás das nuvens, roubando instantaneamente o esplendor de tudo, fazendo originalmente salão clamoroso a ficar em silêncio de uma vez. Todos os olhares focaram nela, especialmente aqueles jovens discípulos. Sem exceção, cada um deles tinha seus olhos olhando fixamente enquanto seguravam as respirações, e mesmo seus corações tinha quase parado de bater completamente. Mas logo em seguida, eles finalmente se lembraram que a identidade dela era chocantemente a esposa de Yun-she, então abaixaram suas cabeças instantaneamente um após o outro, e não se atreviam mais a darem outra olhada. Yun-she foi rapidamente cumprimentá-la, e disse, Kim-Jiu, você está aqui. Dois meses atrás porque você saiu sem dizer tchau? Xia Kim-Jiu e falou numa voz leve, seu tom tão macio quanto seda. Senhor Yun já tinha acordado naquela momento, com ferimentos não preocupantes, enquanto a nuvem congelada de Asgard coincidentemente tinha assuntos importantes. Desse modo, eu saio sem me despedir, e espero que você não levará a mal. Hoje, Kim-Jiu representa a nuvem congelada de Asgard e felicitou o alegre casamento do senhor Yun. Yun-she naturalmente não acreditava nas palavras de Xia Kim-Jiu. Ele de um passo para mais perto, abaixou sua voz e disse, Será que naquele dia, você ouviu que eu iria me casar com a irmã sênior pelo lado de fora e você ficou com ciúmes? To-se-chu e ele aproximou-se, ficou ao lado de Xia Kim-Jiu e falou num tom frio, A força do senhor Yun já pode se igualar a um profundo reino do imperador de nível médio na idade de XIX, suas perspectivas futuras são definitivamente ilimitadas. Nós, mestre e discípulo, viemos especialmente para parabenizar a alegre ocasião do casamento Xia Kim-Jiu e vamos entrar nos assentos. Quando terminou de falar, Shu-Yui não se incomodou mais com Yun-she e então saiu puxando Xia Kim-Jiu. A expressão nos olhos dela para Yun-she, mais ou menos tinha um pouco de má intenção. Quanto à razão, era muito simples. Atualmente sua irmã estava em nenhum lugar longe de ser encontrada, e ainda ele estava tendo um grande casamento. Sua discípula Xia Kim-Jiu e era a esposa principal dele. Ela na verdade não queria reconhecer essa camada de relação antes, mas o presente não podia ser comparado ao passado e agora Yun-she também estava para se casar com Kang-Giu. Como mestra de Xia Kim-Jiu, o interior da seu coração estava mais ou menos um pouco mal-humorado e as emoções que Xia Kim-Jiu ocasionalmente revelava, apesar de não ser tão evidente, era suficiente para ela senti-las. Yun-she caminhou para a frente do salão, e instantaneamente, uma grande número de pessoas se aproximaram apressadamente para cumprimentar. Irmão Yun, para a irmã real ser capaz de tornar-se sua esposa, este irmão mais velho aqui está sinceramente feliz. De agora em diante, nós somos da mesma família, irmão Yun. Oh não, os problemas do cunhado de agora em diante, também serão meus. Se houver alguma coisa que seu irmão aqui puder ajudar, você pode falar sem hesitação. O príncipe herdeiro Kang-Glin falou conforme caminhava com um passo rápido. Mesmo que ele se comportava generosamente, abertamente excitado o suficiente, Yun-she viu a perturbação, horror, assim como o medo que ele tentava encobrir nas profundezas de seus olhos com um olhar. Irmã real e o cunhado são um par destinado pelos céus e a terra. Para a irmã real ter tal moradia para retornar, eu, como o irmão mais velho, estou realmente extremamente alegre e empolgado. Mesmo ficando bebado por três dias não seria muito para tal felicidade. O terceiro príncipe Kang-Shul disse enquanto sorria secamente, apenas que ele parecia não ser tão educador quando o príncipe herdeiro Kang-Glin. Quando ele estava falando com Yun-She, os músculos no seu rosto estavam claramente se apertando sem parar, revelando claramente o medo dentro de seu coração. Os dois sem dúvidas estavam aterrorizados de Yun-She para o limite extremo. Eles não se esqueceriam o que tinham feito antes. Agora que a doença de Kang-Vang tinha se recuperado milagrosamente e ele tomou o poder político para si mesmo novamente, o casamento de Yun-She com Kang-Gui também tinha dado a um suporte a Kang-Gui que podia ser considerado maior na região do Vento Azul. Isso fez suas ambições a despedaçarem completamente no tempo de uma noite. Antes, talvez eles sequer entrariam nos quartos do imperador uma vez ao ano, mas agora os dois definitivamente iriam prestar seus respeitos dia e noite todos os dias, e nunca tinham parado desde há dois meses atrás. Conforme encaravam Yun-She e pensavam sobre sua medida aterrorizante de aniquilar o clã dos céus ardentes, ambos tremiam dos pés à cabeça de medo. Yun-She deu um leve sorriso, e não respondeu. Lin-Gi gritou nessa hora, e disse com um largo sorriso, Chefe, parabéns, parabéns. Ei, você e a princesa irmã finalmente se casaram oficialmente. A princesa irmã é alguém que eu queria tomar como esposa naquela época você sabe, você definitivamente não pode maltratá-la no futuro, entendeu? Ah, Yun-She riu sinceramente. Se eu maltratá-la, então eu deixarei você me cortar cem vezes. Como estão os ferimentos de seu avô? Ouvindo Lin-Gi-Anne sendo mencionado, Lin-Gi não ficou o mínimo afetado, e disse com uma expressão relaxada, Embora os ferimentos do avô são graves, suas veias vitais não foram danificadas, e os ferimentos que ele recebeu foram uns que podem ser curados. Quanto agora, seus ferimentos já se recuperaram por volta de 60% ou mais, isso é devido ao Chefe mostrar piedade naquela hora. Nesse período de tempo, o avô enviou pessoas para reunir toda a informação sobre você, e ele basicamente já sabe de tudo sobre você. Agora mesmo, mesmo que o avô continue com o ressentimento em relação a você por aniquilar o clã dos céus ardentes, ele não tem mais nenhuma intenção de te matar. Eu, uma vez, o ouvi dizer enquanto suspirava que ele quase destruiu um gênio inigualável, cuja disposição intrínseca não era má por causa dele agir precipitadamente. Despertadamente. Aua! E um che soltou um riso sincero, e grande parte do sentimento ruim que ele tinha em relação a Ling Tiani também desapareceu instantaneamente. Depois de tudo, Ling Tiani definitivamente não era uma pessoa moligna. Ling Tiani queria matá-lo aquele dia, também era pela razão de querer remover um grande foco de desastre para o vento azul. Pequeno Irmão Ian, Estuxial aqui te parabeniza pela sua alegre ocasião. No torneio de colocação naquela época, o pequeno Irmão Ian já tinha surpreendido enormemente Estuxial. Eu não pensava, que no tempo de sequer dois anos, sua força já poderia ser considerada como a número um no vento azul. Tal realização pode ser dita como um chocando o senso comum, superando os antigos, maravilhando-os da mesma idade, e até mesmo fazendo uma pessoa exclamar em espanto. Xial Ju Etian levantou-se, e disse com um tom tão moderado quando ele possivelmente poderia conseguir. E um cheio olhou para ele, e sorriu levemente. Mestre da seita Xial me elogia. E um cheio é apenas um comum de nascimento, e o mestre da seita atualmente veio em pessoa para mostrar consideração no dia do casamento. Este júnior está extremamente honrado. Um dia, e um cheio definitivamente, pessoalmente, visitará e expressará sua gratidão. Uma vez que a última sentença de um cheio foi dita, o coração de Xial Ju Etian pulsou violentamente. As aparências de Xiam Bo Yung e Xiam Vujia atrás dele também mudou. Eles não podiam estar em certo se a tão falada visita pessoal de um cheio, era para visitar e resolver a inimizade, ou para visitar e coletar dívidas. Com suas medidas impiedosas e cruéis adicionado à velha inimizade de três anos atrás, assim como a nova inimizade de ajudar o clã dos céus ardentes a lidar com ele. Era muito provavelmente o último. Como mestre da seita Xial, as costas de Xial Ju Etian na verdade estavam totalmente encharcadas de suor, mas ele definitivamente não ousava revelar nenhuma anormalidade conforme pendurava forçadamente um sorriso no rosto. Se o pequeno irmão Yung a seita nos dar essa consideração e visitar, este o Xiam definitivamente fará a todos os discípulos da seita se alinharem em boas-vindas. A seita Xial sabe que uma pessoa de conduta desprezível em minha seita teve rancores com o pequeno irmão Yung antes. A seita Xiam definitivamente dará uma resposta satisfatória nessa hora. Se alguém fosse dizer que Xial Ju Etian continuava de alguma maneira hesitante após o clã dos céus ardentes ser aniquilado, então após Yung Xê ferir gravemente Ling Tiani, Xial Ju Etian não tinha mais a mínima intenção da batalha sangrenta e amarga até o fim com Yung Xê. O que ele tinha em sua mente, era como ele podia diminuir a fúria de Yung Xê. Ele aceitaria fazer tudo, não importa o quanto grande era o preço que ele teria que pagar, porque não importa o quanto grande o preço fosse, isso seria centenas de milhares de vezes melhor do que seguir os passos do clã dos céus ardentes e ser totalmente aniquilado. Prefeito Mu Hongbo da cidade Lua Nova chegou. Líder do clã espada taoísta de Jade da Montanha Sino Dourado chegou. Décimo terceiro príncipe do Império Divino da Fênix. A garganta do mestre de cerimônias pareceu ter engasgado com algo de repente, enquanto sua voz parou imediatamente lá. E as três palavras Império da Fênix Divina que ele disse, foram como três bombas explodindo que ressoaram ao lado dos ouvidos de todo mundo, fazendo o clamoroso salão principal a tornar-se instantaneamente em silêncio, enquanto os olhares de todos se concentraram na direção do mesmo lugar. Décimo terceiro príncipe Feng Shishen do Império. Da Fênix Divina chegou. O que? Império da Fênix Divina. Décimo terceiro príncipe. Seja do lado de fora ou do lado de dentro do salão, o olhar de todos se focaram firmemente nos três que se aproximavam pela entrada do salão, especialmente na pessoa do meio. Ele parecia ter seus vintes anos, usando uma roupa marrom com uma tônica de Kilian, enquanto segurando um leque branco de Jade em suas mãos. Ele estava no centro do olhar da multidão e não estava o mínimo afetado conforme entrava despreocupadamente no salão com um leve sorriso em seu rosto, como se tivesse entrado num lugar sem ninguém presente. Atrás dele, um homem idoso de roupas preta e um homem idoso de roupas vermelhas seguiam de perto atrás, igualando a cada passo. Kang Vang, que sempre esteve sentado no assento mais alto, levantou-se instantaneamente. Com um olhar extremamente chocado, ele olhou para o jovem rapaz que caminhava para dentro banhado pelos olhares de todos. As sobrancelhas de Yun-Chi também afundaram levemente. Alguém do Império da Fênix Divina. E até mesmo o príncipe do Império da Fênix Divina. Isso é real ou falso? Se for real, por que um exaltado príncipe do Império da Fênix Divina viria para este lugar? Seguindo a chegada de Feng Shishen, toda a atmosfera do salão mudou enormemente, porque apenas a três palavras Império da Fênix Divina já tinham um impacto enorme. Mas junto com o príncipe, este poder de impacto subiria agudamente para milhares de vezes, deixando todos, incluindo aqueles pelos pesados das seitas que normalmente eram insuportavelmente arrogantes sentirem-se chocados em seus corações que tinha ficado frio. O Império da Fênix Divina era o império com a maior média nacional de poder e tamanho entre as sete nações do Império Vento Azul, seu tamanho era várias dezenas de vezes o do Vento Azul. A prosperidade de seu poder nacional, assim como o poder de seu mundo para praticar o profundo, todos superavam e muito o Império Vento Azul. Império Vento Azul comparado ao Império da Fênix Divina, seria como uma vilarejo comparado a uma cidade imperial. Rumores diziam que as quatro seitas maiores, cuja força eram as mais dominante no Império Vento Azul, podia apenas mal ser considerada como seitas de segunda classe no Império da Fênix Divina. E o ponto mais importante era, no Império Vento Azul, mesmo que a posição de príncipe era exaltada, isso também se aplica apenas para as pessoas comuns. No mundo dos praticantes do profundo, a identidade de príncipe simplesmente não podia ser considerada muito. Não apenas as quatro seitas maiores, mesmo aquelas seitas poderosas com poder suficiente, não colocavam a família imperial em seus olhos, e a família imperial precisaria até mesmo ganhar favores voluntariamente com eles. Mas era totalmente diferente no Império da Fênix Divina. Porque o Império da Fênix Divina era mais forte, e também a seita número um, excluindo os quatro solos sagrados, publicamente reconhecidos pelo continente céu profundo. E a seita da Fênix Divina pertencia à família imperial da Fênix Divina. Em nome, era a nação protetora do Império da Fênix Divina, mas na verdade, a família imperial da Fênix Divina pertencia à seita da Fênix Divina, e a seita da Fênix Divina era precisamente a família imperial da Fênix Divina. E cada imperador do Império da Fênix Divina, seria o mestre da seita da seita da Fênix Divina daquela geração. A família imperial Vento Azul controlava somente o mais alto poder político do Vento Azul. Mas não apenas a família imperial da Fênix Divina controlava o mais alto poder político dentro do Império da Fênix Divina, ela também controlava o próprio Império da Fênix Divina, que era o poder nacional mais forte do continente céu profundo. E dessa maneira, um príncipe do Império da Fênix Divina, e um príncipe do Império do Vento Azul, eram dois conceitos e níveis completamente diferentes. Se essa pessoa realmente era um príncipe do Império da Fênix Divina, então mesmo no Império da Fênix Divina, ele seria uma ser extraordinário que podia cobrir o céu com uma mão no verdadeiro significado. Sua posição, seria segundo somente para o Imperador da Fênix Divina e o Príncipe Herdeiro. Ser tal extraordinário, um ser que não deveria aparecer neste plano, na verdade tinha chegado subitamente, e inquestionavelmente tinha causado ondas a subirem dentro dos corações de todos. Feng Shixin adiantou-se, caminhou para o centro do salão, e deu uma simples cortesia para Kang Vang e conforme falava com um leve sorriso, este Júnior, Feng Shixin da Seita da Fênix Divina, presta seus respeitos para o honrado Imperador Vento Azul. Vindo sem avisar desta vez, eu espero que o Imperador Vento Azul seja magnânimo, e não será duro comigo.